Saudações pessoal! Convencer a Melane vai na garupa do Tiagão Vai lá Tiagão, cadê o Cod? Tá nervosa essa xijota do Tiago com a Thalescapes aí Conseguimos convencer ela subindo umas 600 Mesmo que fizemos a aposta, já vim com a 250, agora na volta ela tinha que vir com a 600, não tinha jeito Então vamos lá galera, estamos de Teneré Tomar cuidado com a terra, com a areia sempre Então pessoal, saudações aí, obrigado quem tá acessando o Facebook Promoção do capacete continua galera Curte a fanpage, na hora que a gente atingir 2 mil curtis lá Vamos sortear um capacete, ok? Curtir a fanpage, clicar no ícone promoções e participar da promoção Bem fácil, boa sorte a todos Agradecer a todos os inscritos do canal Estamos em Piracaya City E é isso aí O rolê foi mais curto hoje galera A Eliane tem que voltar também pra Ribeirão Infelizmente ela veio em cima da hora, não deu pra planejar nada mais completão Mas é isso aí Câmara Municipal de Piracaya É isso aí galera Vamos conhecer as cidades aí com vocês Será que tá fechado esse baú aqui? Nossa Vamos lá, o Thiagão chegando com a XJ Monstro aí Ela tá andando numa 600 Olha ela Olha ela Para exigir Marquinha Vamos lá Sim Universe Essa é a primeira vez na Helene nas 600, hein? Tiagão fazendo história, hein? É isso aí pessoal, a Helene que também é moto filmadora lá em Ribeirão Preto Veio pra Sampa aí pra visitar a gente, aí foi bem bacana Aí não dá, né? De Tenereno, lá! Tenereno, né? Tenereno, né? E é isso aí galera, tamo aqui de Tenereno 250 A moto da Helene, ela não queria subir nas 600 A gente aceitou o desafio aí e depois convencemos ela a voltar na garopa aí do Tiagão, do CJ E aí a gente ficou de Tenereno E aí a gente fica de Tenereno E aí a gente fica de Tenereno Aqui vai embora, não precisa nem reduzir, só manter Olha o top speed Galera, quem quiser participar do rolê, vamos ter um rolê bacana no dia 17 Primeiro rolê do Mubu do ano Junto aí com o clube do Mubu, junto com outras coisas que vão Vão acontecer essa semana que a gente vai deixando vocês informados, ok? Quem quiser já participar desse rolê do dia 17 Quem já tá na lista do e-mail bacana, se quiser mandar um outro aí pra relembrar Mubu.net.br, ok? Vai ser bem bacana, conto com a presença de todos Independente se for 250, 300, 600, 1000 O importante é fazer amizade galera, conto com a presença de todos, ok? Vamos tentar chamar mais motofilmador, fazer um negócio bacana aí pra vocês irem galera Só um motão, só um motão, só um motão Vamos tentar filmar todas aqui E aí Vão 37 E aí E aí E aí E aí E aí Não dá, né? Não dá, mas tá dando pra brincar, tá muito legal, galera Não dá, não dá, não dá 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 Não dá, não dá É isso aí, o rolê hoje é do Teneré, galera Não dá, não dá 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 Não dá, não dá, não dá E é isso aí Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Vamos sair aqui Acho que vai descer da garupa lá Sim, não dá, não dá Oh, Daniela! E é isso aí, galera! É isso aí, vamos cortar por aqui, fazer outro vídeo, forte abraço a todos, galera, valeu!